A senhora é muito amada, a primeira-dama, e o seu marido nem precisa falar, né? A paz do Senhor, meu irmão! Como é bom estarmos reunidos aqui em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória ao nome dele. Hoje o nosso presidente não pôde estar presente, está com toda a agenda, como o nosso bispo falou, mas nós estamos aqui para representá-los. Vocês estão aqui para representá-los. E esse é um dia profético para a nossa nação. Estamos reunidos com tantos intercessores. Aprendemos a interceder. Aprendemos a amar o nosso Brasil. Nós cremos, nenhuma armadilha, nenhuma armadilha prosperará contra a nossa nação. Amém? Nós declaramos que esta nação é santa, edificada, liberta, curada pelo sangue precioso de Jesus. E as portas do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra a nossa família. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos repetir três vezes. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. As portas do inferno não prevalecerão contra o nosso Brasil. Nós declaramos que a justiça do Deus é a sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam. Daqueles que buscam a tua face, ó Deus, Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Gente, bem forte. Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. E entrarás o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Que o Reino do Senhor se estabeleça sobre o nosso Brasil. Que o Reino do Senhor se estabeleça sobre o executivo, o judiciário, o legislativo. Que o Reino do Senhor se estabeleça nas nossas famílias. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. E que a presença do Senhor seja sentida em cada coração. Adeim. Glória a Deus. Que o Reino do Senhor seja sentida em cada coração.